A gente está vivendo na era da informação, então o grande problema da nossa era não é mais como que a gente encontra o conteúdo para consumir, não é mais o acesso, o acesso está aí. Agora, o nosso grande desafio é como que a gente processa essa informação, como a gente entende melhor essa informação, como a gente compreende essa informação e elabora novos meios de agir no mundo por causa do que você entendeu, aprendeu, consumiu. Esse é o assunto do vídeo de hoje. Ficou interessado? Então assiste comigo aqui. Paulo Estudante, tudo bom? Aqui é o Adriano, treinador de estudos da Autodidatas Academy. O foco do vídeo de hoje são três coisas que você precisa fazer para encontrar qual o seu melhor método de estudos. Como eu disse no início, a gente está vivendo na era da informação. E essa era é muito legal porque o acesso a ela está a um clique de distância. Livros a 1,99, dicionários, Wikipedia, tudo está muito fácil de você encontrar. Eu estou preparando um vídeo sobre aquela tragédia lá em Beirute e para ensinar para as pessoas como é um problema esse hábito de leitor de manchete, não de, entre aspas, processar dor de manchete. Existe uma coisa chamada paralisia por análise, que é quando a quantidade de informação disponível é tão grande, isso acaba fazendo com que você se disperse e pare de prestar atenção naquela coisa. Então nesse vídeo eu quero te dar algumas direções, três em particular, que você pode seguir para desenvolver o seu método de estudos, que será o seu melhor método. Ou seja, para você, como indivíduo, você conseguirá ficar muito mais focado e estudar com eficiência. A primeira coisa que você precisa saber é que descobrir um método ideal de estudos demanda experiência. Experiência. O que eu quero dizer com isso? Você já deve ter jogado um jogo ou você já deve ter participado de um esporte. Por mais que o treinador, por mais que o tutorial te ensine de um jeito, quando você está lá em campo fazendo aquela atividade por causa da frequência, por causa do seu jeito de pensar, você acaba meio que torcendo ela para um lado ou para o outro e fazendo dela algo que representa a sua personalidade. De jogar um jogo online a usar a leitura acelerada, essa estratégia, por mais que exista uma fórmula de aplicação, essa fórmula é somente a base. É o zero que você vai começar e a partir dela você vai crescer no seu próprio estilo. Então a primeira técnica, a primeira estratégia que você vai utilizar para vencer essa era da informação e consumir com eficiência esse conteúdo, processando ele, entendendo ele melhor, é você vai construir a experiência de uso de técnicas de estudos. Então aqui eu não quero que você se esforce muito para que você não gaste mais tempo aprendendo a aprender do que realmente aprendendo alguma coisa. Então o foco aqui é que você crie uma planilha no seu cronograma de estudos semanais e se você não tiver um, me fala aí nos comentários que eu gravo um vídeo explicando para você como fazer. Reserve um tempo, 30 minutos que seja por semana para você aprender a aprender melhor. Então estratégias como... Eu vou falar na dica 2 algumas estratégias, mas estratégias para melhorar a compreensão, estratégias para melhorar o seu foco e concentração, estratégias de mnemônicos para que você se lembre e recorde melhor daquelas informações. Todas essas técnicas de estudos vão te ajudar a quando uma manchete aparece e você abra o artigo para ler, você consiga pensar melhor sobre o conteúdo do artigo e não ficar na manchete apenas. Essas técnicas são úteis, por exemplo, para quem está na faculdade e precisa lidar com artigos científicos. Existe um jeito de ler um artigo científico. Então existe um jeito também, e pode ser o seu jeito, usando a estratégia que eu estou te mostrando nesse vídeo aqui, o seu jeito de ler uma notícia, o seu jeito de consumir uma matéria num jornal, na televisão, no YouTube. Então existe um jeito de consumir. Isso vai ser interessante porque vai reduzir a quantidade, o volume de conteúdo que você consome e vai te dar uma estrutura a seguir para que no final do consome desse conteúdo, você tenha informação na sua cabeça que você pode agir no mundo a partir dela. Dica número 2. Aprenda principalmente a utilizar técnicas que aumentem a sua compreensão do conteúdo. O foco aqui é o Big C, compreensão. Por mais que você consuma o conteúdo, o que vai ficar na sua cabeça é o que foi processado, é o que foi entendido. O que fica na memória de longo prazo são informações úteis ou que estão emocionalmente ligadas a você. Mas essas coisas emocionais, na maior parte das vezes, principalmente na nossa erinha da informação, são manchetes. Então são frases de efeitos, são opiniões prontas. Tem um vídeo famoso do Jordan B. Peterson que ele fala... A primeira pergunta que surgiu é quem está pegando suas pedras? E essa é uma pergunta muito boa. Uma das coisas que Jung disse foi que as pessoas não têm ideias. Ideias têm pessoas. E você pode pensar nisso por cerca de três meses e isso deveria te fazer medo o tempo todo. Você não tem ideias. As ideias têm você. Ou seja, as ideias possuem você. Ou seja, é muito difícil na ideia, no pensamento do Jordan B. Peterson, que você, indivíduo, tenha suas próprias ideias. Na maior parte das vezes, você está pensando com uma ideia articulada por outra pessoa. Você nem se deu o trabalho de articular suas próprias ideias. Então é interessante você começar a pensar sobre o que você está pensando. Então esse processo cognitivo ou metacognitivo vai te ajudar demais a estruturar o seu raciocínio para descobrir se você não está pensando bobagem ou se a ideia que você articulou está mais próxima do correto ou não. Isso é legal também porque pessoas que participam de debates, debates escolares, por exemplo, elas fazem isso com bastante frequência. Escrever o seu raciocínio, tentar elaborar argumentos e contra-argumentos para se o seu oponente levantar eles, você conseguir contrapor. E lembra, é 30 minutos por semana. Entendeu? Porque isso daqui pode ser cansativo para você. E chato também. Mas o melhor método de estudos é aquele que faz você pensar com eficiência sobre essa quantidade gigantesca de informação que a gente lida diariamente. Estudante, depois que você reservou um período na sua semana para poder aprender a estudar com eficiência, depois que você aprendeu estratégias, e eu nem falei, né? Estratégias como mapas mentais, SQ3R e tudo mais, essas estratégias que te ajudam a compreender melhor o que você está consumindo, essas informações não necessariamente vão ficar na sua memória de longo prazo. Num vídeo mais avançado, aqui no Autodidatos, eu vou falar para você sobre a curva do esquecimento e como que a informação, uma vez codificada, uma vez se lembrada, uma vez, ela entra numa espécie de elevador que descende. A informação que está aqui entrou no seu cérebro, ela começa a diminuir a capacidade de recuperação. Ou seja, essa informação, ela vai descendo, vai descendo, até ficar super difícil de você recuperar ela. Esse aí é o efeito da curva do esquecimento. E por isso, a solução para resolver esse problema é a repetição espaçada. Mas a gente não está falando disso exatamente. Mas, uma coisa que tem que ficar na sua cabeça e tem que ficar claro, e é o nosso próximo, próxima dica, é que revisão é obrigatório. Toda a informação que você aprende, todo o discurso que você quer se lembrar, todo o poema, todo o conceito, todos os nomes e números e datas e informações úteis que você quer se lembrar. Não vale somente anotar no seu caderno. O Hiraganã e o Katakanã, o vocabulário da segunda ou terceira língua que você está querendo aprender, as afirmações que você leu naquele livro de autoajuda, todas essas informações, elas só são relembradas se você revisar. E aí, por exemplo, nas afirmações, existem jeitos de se lembrar que não dão um tanto esforço assim como colocar num post-it, num local que você sempre vai como o espelho do seu banheiro, mas existem técnicas mais avançadas de você revisar, como por exemplo, o aplicativo que eu até gravei um vídeo, o último vídeo aqui do canal, o Anki, que é uma maneira de automatizar suas revisões. E aí você só precisa aprender a utilizar esse aplicativo e decorar, memorizar, como você queira chamar, todas as informações que você está estudando. O que não pode acontecer é você gastar tempo para ler aquela manchete, para se interar sobre um assunto geopolítico e depois de uma semana esquecer tudo ele. Alguém te perguntar e você só ter aquela ilusão de competência, aquela noção de que uma vez você entendeu, uma vez você revisou, mas agora não sai nada. Você não consegue fazer o output, ou seja, expressar a sua informação, tirar ela de dentro da sua cabeça. você vê isso no... se eu não me engano foi o filho do Bolsonaro que estava numa entrevista em inglês. E ele não conseguiu, e na hora ele falou ah, porra, me deu branco. Por quê? Porque ele não treina o output. O output de informação é aquela estratégia avançada que te permite estar preparado na hora de usar a informação. Olha, tem um livro que se chama Talent is Overrated. Eu coloquei a imagem aqui para você. Nesse livro, o autor fala uma coisa que é de doer, cara. Que é de doer. A maior parte dos esportistas de alta performance, os atores de alta performance, dançarinos de alta performance, professores, a maior parte do tempo desses caras não são dedicados a performar no esporte. Ou seja, a maior parte do tempo de um jogador de futebol como o Neymar da vida não é gasta jogando futebol. É gasto treinando estratégias para melhorar o seu jogo. Condicionamento físico, velocidade de largada ou sprint, força em áreas específicas do seu corpo. Ou seja, coisas que entre muitas e muitas aspas não tem relação com chutar a bola para o gol, mas que fortalece o seu corpo especificamente em áreas que quando você estiver no jogo você vai conseguir performar. E ele fala que mais de 60% do tempo do esportista não é gasta por exemplo jogando golfe exatamente. É treinando o ombro ou a cintura alguma coisa assim que permite com que ele performe melhor. Você como estudante é a mesma coisa não muda nada. Você como estudante você vai precisar treinar coisas e eu falo 30 minutos porque sendo sincero a maioria de vocês e eu também é preguiçoso. Não vai querer treinar o palácio da memória não vai querer treinar o mapa mental. por que eu vou treinar é só consumir e aí vai aquela sensação gostosona de você está consumindo a informação e você está entendendo mas qual que é o problema disso? O problema é que amanhã você já esqueceu de tudo e você nem se importa porque a gente vive na era da informação. Eu me esqueci eu vou lá no YouTube e clico e gasto mais 30 minutos assistindo o vídeo. Está me entendendo? E isso é uma perda de tempo gigantesca porque você vai estar reestudando e reaprendendo a mesma informação de novo e de novo e isso não é nada produtivo. Então estudante eu preparei para você 11 estratégias avançadas de estudos que você pode acessar clicando no link aqui na descrição é um curso gratuito dois dias ele já está virando um ebook que eu vou dar para vocês também vocês podem acessar no link da descrição por esse vídeo é isso espero que você tenha gostado tira um print aí da tela se você quiser se não quiser entra lá no meu Instagram porque eu vou tirar uma foto disso aqui e vou postar lá para você e antes de encerrar o vídeo tem a pergunta do dia quais são as duas estratégias de captura e compreensão de conteúdo você prefere utilizar no seu dia a dia escreva elas ali para mim duas em particular para mim mapas mentais e escrita ativa essas são as duas técnicas que eu adoro e eu até fiz um curso sobre elas para você quais são elas por esse vídeo é isso continue estudando e aprendendo eu vejo você num próximo encontro bye bye